Super Toast by Faber-Novell Sou a Patrícia Silva da Faber-Novell e vou falar de um novo serviço de logística B2B da Walmart e partilhar uma curiosidade. Hot Toast A gigante de retalho americana, Walmart, vai começar a distribuir encomendas de outras empresas. Batizado de Walmart Go Local, este novo serviço de logística vai funcionar como uma solução marca branca, ajudando os pequenos negócios a controlar a experiência pós-compra do cliente final. Assim que um comerciante recebe uma encomenda online, a Walmart é notificada para enfiar um estafeta e assim que a entrega é efetuada é recolhido o feedback do cliente final sobre a experiência. O serviço vai permitir a entrega de encomendas no próprio dia, em duas horas, ou em alternativa, em dois dias. As entregas vão ser feitas pelos mesmos estafetas independentes que fazem a distribuição de encomendas do serviço da Walmart. Através do Go Local, a Walmart vai também continuar a testar métodos inovadores para aumentar a rapidez e a conferência na distribuição de encomendas. Por exemplo, vai fazer entregas com veículos elétricos e autoguiados de empresas parceiras e também através de drones. Inicialmente, o serviço vai estar disponível apenas nos Estados Unidos. Deixo-lhe também uma curiosidade, estima-se que o mercado global de entregas de encomendas no próprio dia triplique entre 2020 e 2026 para o valor de 17.250 milhões de dólares. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt Supertoast é um projeto editorial da Faber-Novel que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.